Salve salve rapaziada, eu sou o alemão, você está no Mais Summer Car e no Mais, e no lógico né, no canal quilometrado né rapaziada, rapaziada pra quem está escutando esse barulho lá fora velho, ó, escuta, parou, peraí, essa motosserra não é do jogo velho, essa motosserra é daqui da vida real mesmo viu rapaziada, então tomara que vocês tenham escutado aí velho, está cada vez ficando mais real mais Summer Car na minha vida né, mas bem, estamos aqui velho, pra testar o carro do Gusta né, agora, queria agradecer a todo mundo né, por estar presente aí na nossa, na nossa super live né velho, foi da hora, pra quem não viu, vamos testar o carro dele rapidão, e esse vídeo aqui eu vou colocar os melhores momentos da live né mano, ou os piores velho, sei lá, momentos de morte, momento que a gente brincou com o Temon aí, de estar atropelando ele né, porque foram desafios, não fiquem bravos comigo, foi desafio rapaziada, o pessoal me desafiou né, e vamo que vamo, daquele jeito né velho, vamo quebrar tudo, mano tem peça pra tudo que é lado também hein Gusta, você mano, você é um troll velho, já tô levando aqui ó, caixinha de ferramenta, eu vi que tava dentro do carro mano, e o Gusta velho, o Gusta mora velho, rapaziada, naquela, naqueles predinhos ali no, nos condomínios ali no, onde o bebão vai morar né, a linearidade do volante muda bastante, conforme você muda o save, então, pra mim né, não tá configurando o volante dele inteiro velho, rapaziada, tá frio, eu tô com 3 blusas, é, pra não a gente não tá configurando o volante dele né, o meu volante de novo, então eu vou desse jeito mesmo, vamo que vamo né, vamo tacar o pau velho, então a gente pega né mano, é lógico, é uma brincadeira né velho, é uma, é, é, é uma brincadeira essa parte do save, porém, pro negócio ficar mais real, a gente já né, cada um vai morar num lugar, então, cada hora que eu for fazer o teste, no carro de alguém, vai ser no carro, vai ser no caso, em algum lugar, né, certinho, em algum lugar né, correto, em algum lugar né, mas vamo que vamo, vamo testar o carro do Gusta agora, já deu pra ver o carro daqui, eita mano, o carro andou velho, olha mano, o Gusta, eu juro que mano, eu ó, não andei no seu carro velho, mas eu vim aí, puxei o freio de mão, deixei ele certinho mano, rapaziada, cês já sabe ó, quando vier deixar o carro aqui ó, se vocês vierem morar aqui mano, já estejam atentos, porque mano, nossa, anco as portas mano, anco tudo velho, o carro tava da hora velho, bom, o que eu fiz aqui no caso mano, foi trazer o carro pra mim né velho, então mano, acabou velho, calma ó, a gente pega esse mod aqui né mano, o CTRL C e traz o carro né mano, Satsuma to Mi ó, então, eu vim até aqui, deixei o carro aqui, entendeu, puxei o freio de mão ó, cês vão conferir que o freio de mão tá puxado, tá vendo ó, mas o carro andou e o carro do Gusta tava inteirão, Gusta, desculpa aí velho, o carro tava inteirão mesmo, não tava com esses amassados, vamo ver só se não soltou a bateria né, e vamo ver se dá pra, se dá pra, se tá dando pra ligar ainda né, não, no caso soltou a bateria velho, beleza, não pega nada né mano, a gente vai ali no termo, é bom que eu já vou conferir tudo, água, óleo, já vou conferir o, a parada inteira né, vou arrancar, vou deixar o capô aqui também, porque mano, a gente não vai né, como o vídeo vai ser longo, a gente vai fazer esse vídeo curtinho, porém vai ter né, a, os melhores momentos de ontem aí, porque porra meu, sem palavras, só agradece muito, vou conferir a água aqui agora, eu trouxe um colante junto com a van, eu não gosto muito de testar os carros na pista com esse pneu, porém né, nós não vamos trocar o pneu do carro do cara né velho, então vamo, vamo testar com esse pneu mesmo por enquanto, vamo dar uma olhada na água, vamo dar uma olhada no óleo né velho, aquele procedimento básico que a gente tem que fazer sempre com todos os carros né mano, não só com o carro do Gusto né velho, ó, a luz não tá acendendo velho, mas, porém, eu esqueci de ligar o DOG TV mano, mas tá descendo, mas não tá, não tá aparecendo pra gente né, eu vou, aqui ó, apareceu agora, tá cheio, legal, então temos água no radiador né mano, parece, deixa eu só confirmar aqui ó, sensibilidade do mouse tá daquele jeito, mas tem, tem água no radiador, beleza, e a bateria, a bateria só escapou, a gente não precisa nem no tema né, a bateria tá aqui ó, a gente vai encaixar ela aqui rapidão, puta, primeiro vamos abrir os parafusos né ô, animal, 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 ai meu Deus do céu velho, pô rapaziada, foi da hora, foi muito louco ontem, obrigado né mano, eu deixei a mãozinha ligada mano, foi muito louco ontem, obrigado pela presença de todo mundo, foi sensacional, pera só um minutinho, deixa eu fechar a porta, então os cachorro começam a latir velho, né, desculpa aí, desculpa aí, a gente não edita vídeo né meu, já falei, desculpa aí o, o transtorno e as minhas três blusas velho, tô até amarrado aqui, tô até meio, tô até incômodo, mas tá aí, vamos que vamos, a gente coloca aqui o, o, a bateria dele né velho, aí vamos que vamos tacar pau, né, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, aí eu vou ter que colocar o vídeo do, o vídeo das, bom, vocês, vocês acompanham, se eu ver que o vídeo ficou muito longo, é, vocês vão ver aí pelo, vocês vão ver aí pela, pela, se no final do vídeo tiver, é, ah, porque eu também não tenho contador de, eu não tenho contador não velho, eu, do jeito que tá aí, do jeito que vai, foi mano, então se o vídeo ficar muito longo e não tiver os melhores momentos, vai ter no próximo vídeo aí, no vídeo que eu vou carregar à tarde, esse vídeo aqui no caso eu tô fazendo de manhã, né, o Gusta já deu pra ver aí que ele joga no, no modo mortal, né mano, ah, o maluco é serial killer, né velho, eu não gosto, né, já, já, já falei os motivos pra vocês, eu não gosto porque, né, eu acho que o jogo assim ó, só falta muito, é, ligou o som, era só a bateria mesmo, tá valendo, bom, temos água no radiador, vamos deixar tudo aqui, vamos ver como é que tá a parte de gasolina, gasolina, e eu vou mandar aqueles salves marotos, né mano, é, nossa, a gasolina tá zero, velho, aí ó mano, o roteiro nem mexeu, mano, se eu ver se eu vou deixar o carro esquentar, bro, nossa, as três blusas tão me incomodando, mano, deixa dar uma esquentadinha, né, pro carro não quebrar, mano, não, vamos que vamos, senão, mano, vamos que vamos, porque senão o carro vai ficar sem gasolina, vai ser outro, né mano, aí mano, aí vai ser embaçado, aí o vídeo fica longo mesmo, mano, como eu disse, né rapaziada, ó, o volante você mexe um pouquinho, ó, ele já mexe bastante, entendeu, isso é configuração, rapaziada, o Gusta, pelo jeito, ele joga no teclado ou em algum volante muito diferente do meu, entendeu, é normal, velho, mas pare, ó os loucos, os dons tão saindo, já vi o cara, não, ah, dois do carro verde passando, né mano, aquelas malabras radicais, né velho, pra adiantar o vídeo, né mano, eu tô ligado, né velho, no toque do Goiás, como diz o meu amigo GQ, ô GQ, obrigado pela presença, no, no, na live ontem também, da hora, mano, sério, velho, ô rapaziada desacreditou, né mano, eu falei ainda pra rapaziada que você tava meio enrolado, mano, você apareceu, eu vi hoje os comentários, eu falei, ó, o GQ tá aí, o GQ tá aí, moleque, ela te adora, moleque, o GQ te ama, é da hora, eu gosto muito de ver isso, mano, eu gosto muito, mano, gasolina tinha, velho, vamos aqui pro Salves, rapidão, enquanto o companheiro abastece, velho, ó, o Salves, o Salves vai parar, vão parar, né velho, vai pro Gusta, lógico, né, que é o top da lista aqui, Augusta, tô testando o seu carro, velho, vamos fazer feio não, né, pro Levi, né, Beatrix, Edith Dix, Levi, vai, obrigado pelo fofo, mano, oi, fofo, ai, da hora, mora no coração, Levi, pro Emerson, é, pro L, pro Evolution, pro RPM, o Rogério Vergueiro, ele do Gameplays, é, pro Matheus Felipe, pro DG, mano, que teve, da hora, DG, da hora, pro Dudu Vídeos, Dudu Vídeos, aquele Salve Maroto, irmão, é, pro Felipe Gamer, eu já falei, ele me mandou um link, depois eu vou olhar, pro Fortex, pro Chicão, Francisco Cortez, né, mano, da hora, Francisco, tamo junto, pro Dudu Vlogs, que, ó, já chegou, com os dois pés no peito, Dudu, pavorou, pro Gustavo, o XD004, né, meu, ficou putaço, porque o YouTube não notificou ele, desculpa pelo, pelo YouTube, velho, pro João Otávio, pro Robiner Marques, pro JH Gameplays, e, deixa eu ver aqui, Dudu Vlogs, Dudu Vlogs também, meu, Lucas Andrade, Dudu Vlogs chegou chegando, né, mano, aí, Dudu, o Lucas Andrade comentou mais um vídeo top, legal, né, e aí, esse daí, eu vou, eu vou baseado sempre, né, nos últimos, é, nos últimos comentários, nos últimos vídeos, né, rapaziada, não fique triste comigo, se eu esquecer alguém, vocês sabem que é correria, vamos pagar o tempo, deixa eu ver, não tem cerveja aqui não, eu vou me pegar uma cerveja, pra matar essa sede, e bora testar o carro do, do Gustav, né, mano, olha lá, a motosserra parou, né, ô, ai, dois pau e cê, ô, Gustav, você deixou uma dívida grande aqui no Teimo, hein, mano, o cara tá bravo com você, hein, velho, mano, eu paguei a dívida pra você aqui, beleza, mano, que, né, velho, ele viu que eu tô com o seu carro, ó, obrigado de nada, Teimo, ele viu que eu tô com o seu carro, mano, os caras tão podendo as árvores aqui, os negócios, rapaziada, não liga não pelo barulho dos cachorros, cês sabem que eu não gravo, eu não gravo, como eu, como eu prometo que tá trazendo um vídeo de manhã, um de tarde, um de noite, então, é, o que acontece? É, Gustav, tá saindo uma fumaceira aí do seu, do seu motor ali, velho, olha seu motor tá indo embora, viu, mano, eu só acho, né, mano, mas, como que vamos, né, velho, não põe a culpa em mim, o cavalo de pau aí, ó, não, não põe seridade, velho, bom, frita de primeira, frita, mas o carro tá jojo, viu, Gustav, o carro tá jojo, já deu pra perceber aí, pela tunagem dele, né, mano, era pra ele tá mais forte, velho, eu acho que seu motor tá indo pra, pra vala, então você comenta aí se você quer, que eu dou aquela verificada, né, mano, no, no carro, se eu dou aquela regulada, a gente dá sem problema, porém, o carro tá esquentando já, a gente mal saiu, o carro já tá esquentando, né, mano, é, vamos aí, vamos aí, tentar ter o chip de light, né, mano, não dá pra ter uma noção do, da parte de contagio, nossa, o carro tá esquentando muito, velho, ó, demais de uma, o carro não vai aguentar, brother, seu carro, infelizmente, mano, é, é daquele jeito, o carro não vai aguentar, ele vai quebrar, mano, eu vou até maneirar no pé aqui, mas não vai adiantar muita coisa, ó, a luzinha vermelha apagou, porém, né, mano, o carro tá, velho, tá lá em cima, né, no aquecimento, o carro vai quebrar, irmão, não tem jeito, velho, eu não sei porquê, velho, eu não sei se é a incompatibilidade com, porque os mods, velho, eu tiro todos os mods, o carro tá chouxão, vamos aqui, ó, na banguela, eu vou ver se eu consigo chegar no mecânico, mas eu acho que o carro vai quebrar, mano, quebrou, é isso aí, brother, então, é, fiquem aí com os melhores momentos aí da live de ontem, né, a parte aí que a gente brincou e gusta, eu vou ver o que eu faço aqui pelo seu carro, obrigado, obrigado, acompanha aí que é bem legal, ó, 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 a suruca não pega, irmão, aí, aí, caralho, puta, mano, capotei o caminho, não dá pra, ó quem tá chegando lá aí, ó quem tá chegando, rapaziada, vou dar um segundo tempo, ó, ó, ó lá quem tá chegando aí, ó, 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 no meu tem 10 de run e ainda dá uma lagada, ó quem tá indo embora, lá, 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 mano, a bike dele tá aqui e ficou, e foi pra lá, quem quer que eu atropela o tempo aí, já me fala que eu vou atrás dele agora, mano, ó, Samuel é o filho do PMM, só que o Van Drift, só que o Van Drift, xeiras, mano, vou atrás do tempo, vamos atropelar o tempo, mano, o Pedro Geroglomino falou, a 30 FPS não mínimo, o Samuel é o filho do PMM, olha o Teimão, ó o Teimão, ó, vamos seguindo ele aqui, ó, vamos que vamos, rapaziada, ó, vou dar um gato, vou botar 16 de run, ô louco RT, ô louco RT, aí sim, ó quem tá aí, ó, ó ele mandando passar, velho, da hora, mano, o Pedro falou pra tu atropelar ele, e o RT falou que tu vai morrer, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, o Bruno já falou já era, moleque, você falou ele foi, mano, vai vendo, vamos levar ele pra casa, pra ele parar, largar a mão de ser bom, parar de, parar de ficar, mano, cobrando a gente, velho, toma, temo, toma, ó, vamos arrastar ele aqui, ó, ô RT, RT, 16 de run, cara, roda, quase brinca, no, o, mais como é que é, nossa, eu tô na maldade de todo, mano, o mano, o mano tá me levando pro lado do mau caminho, velho, o terrorista, velho, olha o que eu tô fazendo com o tempo, mano, vai vendo, o Emerson falou, coloca o caminhão atravessado na pista, bom, vamos lá agora, vamos fazer isso agora, velho, vou levar o tempo assim, ó, não, pega, pega o mod de, copiar, pega o mod de, depois da pausa e taxa, antes de ir o blog, o clube tomou o jogo, mas isso daí eu já li, mas isso aí você já leu, Vini, vai pra baixo, atualiza, 897, isso aí, pô, pô, da hora, da hora, da hora, ô, sabe colocar bacanão, mano, precisa de, aqui você tem, pô, dando rola de ensinar, na grande dia, ó, Vini, coloca aí o canal, na descrição aí, já comenta aí, já coloca seu canal aí, pros caras verem, mano, é, não sei, né, tem gente que não me mostrou assim, né, procurando, né, não tá lá, não tá lá, Vini, não tá, eu acho que tá, mano, seu canal tá lá na descrição dos vídeos, tá junto com os dos insanos, se eu não me engano, velho, tá, tá assim lá, é, tá junto, tá junto com os dos insanos, mano, ô, fiquei mó, fiquei mó feliz, mano, ô, Vini, você viu que na, na página dos insanos do Discord agora, os vídeos do quilometrado tá aparecendo, velho, fiquei mó feliz, mano, nosso canal aí tá aparecendo automaticamente, velho, fiquei felizão, o cara, o cara falou assim, pô, Vini, o canal vai acertar todos os conteúdos, tipo, GTA, Tanas e outros games? vai sim, meu brother, eu sou, a gente tá em fase de otimização também, igual o jogo, então eu tô otimizando aí, né, o, passamos a tiazinha do carro amarelo aqui, a vãzinha do Hot Dog, né, como diz nosso amigo Ronaldinho, então é o seguinte, eu vou trazer mais conteúdo de carro sim, velho, só deixa a gente, só deixa a gente acertar o computador, e aí eu vou trazer, eu vou trazer, né, o Brick Ricks, eu vou trazer, vou trazer os jogos aí diferenciados sim, pode ficar tranquilo, os jogos eu já tenho, porém, eu tô trazendo só o Mais Americano por enquanto, né, eu foquei em um conteúdo, mas eu vou tá trazendo The Crew, é, Forza Horizon 4, né, velho, todos esses jogos que eu tenho aí, eu vou tá trazendo pra vocês, fica tranquilo, mano. Ó, mascarado, voltei, não consegui ficar sem assistir a sua live. Da hora, aí morremos de novo, puta, mano. Meu site de suma não liga. Mano, foi passar os caras a morrer, velho. Falou, vai morrer, tô falando. Olha, ó, ó, ó a gente colando o ponteiro do caminhão, velho, vai vendo, ó, ó os deles que nós estamos andando com o caminhão, e os caras tão zicando, velho. Porra, mano, vocês tem que torcer por nós, velho. Os caras, droga, droga, tudo ziqueiro, esses caras aí, mano. O mano dele falou, essa rodovia é perigosa, vai morrer, o Kengui, tô falando que vai morrer, o Moderno morre. Eu vou morrer nada, cheguei na casa da velhinha, aí, ó, aqui, rapaziada, pra quem estiver no mod, né, no mod desmatamento, velho, vou fazer uma morada perigosa aqui, mano, pra ver se a zica de vocês pega, mas, ó, entrou, aqui é a casa da vovó, tá vendo, vamos ver se a velhinha tá aí, né, mano, ela aparece do nada, velho, ela é zica, velho, ó, não tá. Tem que trazer mulher pro, mano, a única mulher do jogo, velho, é a mulher do cara do, da fossa que liga, né, meu marido pediu pra você mandar, buscar a merda, mas é a única mina do jogo mesmo, pode crer, velho, não tem outra, não tem outra, ah não, tem sim, tem a tiazinha do hot dog, mano, é mulher a mina da van, é mulher também, mas o resto, velho, a Finlândia só tem, mano, só tem, só tem barbudo, velho, entendeu, mas é isso, mano, vamos encerrar, Vini, chega por hoje, velho, o pessoal aí já tá, já todo mundo já cansou, já não aguentou mais, eu vou arrumar o sábio de soma, legal, legal, da hora, boa, obrigado, rapaziada, sem palavra, vocês são sensacionais, obrigado mesmo, obrigado pela, minhas duas contas, e ele desce oito de novo, velho, safado, safado, velho, e não vale, mano, pô, mas obrigado, obrigado pela presença de todos, aí, obrigado, queijeiro, obrigado, GQ, velho, valeu, irmão, tô te mandando um salve aqui, tô te mandando um salve aqui no privado, aqui, velho, quando vocês querem outra live, eu posso tá fazendo live, tipo, à noite, velho, dá pra fazer de noite a semana, dá pra fazer, mas acho que de final de semana é mais legal, né, mano, e aí eu preciso colocar minha filhada pra dormir, senão, velho, ela vai ficar ali assistindo, quer dizer, ela tá lá na sala, ela tá pregada no cu, amanhã ela tem aula, velho, então, mano, é o seguinte, rapaziada, desculpa, não continuar, a gente tá dando uma hora e vinte e quatro aí de live, obrigado pra todo mundo que veio, obrigado por todo mundo que teve, que compareceu, aí, meu, eu não, eu não esperava esse resultado, né, não, você é louco, foi, foi demais, foi demais, quer mandar um salve pra alguém aí, vinte, o, já, já mandou, o, 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 rapaziada, se inscreve no canal do Vini, o Vini é da hora, o Vini vai começar a trazer conteúdo bom, tá ligado, o Vini, o Vini também, aí, você, você faz mod de Vini ou não, você só faz a parte de textura, não, pô, eu, 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 eu não faço nada, não, não, tá bom, mas você vai trazer, mas você vai trazer mais seu mercado, é o que importa, velho, e rapaziada, continua interagindo nos vídeos, não, nós vamos, deixa eu adquirir o, deixa eu adquirir o LFS, mano, porque aí a gente, aí fica mais fácil, entendeu, desculpa as brincadeiras, rapaziada, desculpa por ter destruído aí o nosso site suma, né, por enquanto estamos aí com a panzinha, mas é aquilo, velho, vamos ficando por aqui, obrigado, obrigado, mais uma vez, eu fui!